A pandemia reinventou a escola, resgatou valores, estreitou laços e nos fez retornar ao princípio de toda a vida social, a família. O resultado disso? Filhos sendo amados e educados de um jeito nunca visto antes. Impossível não se emocionar com as imagens, com o empenho e a dedicação dos pais. Mesmo diante de tantas dificuldades e incertezas, se uniram a nós, na nobre tarefa de perpetuar o conhecimento. Está sendo difícil, mas vai valer a pena. A vocês, queridas famílias, a nossa mais sincera gratidão. Legenda Adriana Zanotto